Em comemoração aos 10 anos de fundação da Universidade Federal do Oeste do Pará, a direção da UFOP em Taituba promoveu na manhã de ontem um seminário cujo tema tratou da conexão de saberes no coração da Amazônia, que contou com a participação de estudantes do ensino médio das escolas estaduais do município. Presente na cerimônia, o diretor da 12ª Unidade Regional de Ensino pontuou os avanços obtidos na educação para o ingresso nas instituições de ensino superior. A UFOP aqui há 10 anos é um marco histórico, ficamos muito felizes por estar aqui no coração da Amazônia e a UFOP está de parabéns por estar aqui e oferecendo um curso de excelência, que é o curso de engenharia civil. Nós, enquanto hoje representantes da URI, temos que estar presentes porque somos parceiros e essa parceria com a UFOP vai melhorar a cada dia, não só com a UFOP, como também com a UFPA, são órgãos federados, em que a URI deve realmente estar presente e estar participando ativamente de todos esses eventos educacionais do nosso município. Durante a cerimônia em homenagem aos 10 anos da instituição no oeste do Pará, o diretor da UFOP, Itaituba, destacou as mudanças favoráveis no ingresso nas universidades e ressaltou a obra de construção do prédio próprio do campus da UFOP em Itaituba, que estão bem adiantadas. Estamos em período de festa, a UFOP vai completando 10 anos, é um marco muito importante, com todos os desafios que a gente tem, as dificuldades e mesmo assim a gente tem conseguido avançar aos poucos. Aqui em Itaituba, o nosso campus ganhou autonomia há dois anos, porém desde o início da história da UFOP nós já tivemos o nosso primeiro servidor, o nosso ministrador, Erinaldo, inclusive foi homenageado na Câmara dos Vereadores, uma homenagem muito justa, com todo o esforço que ele vem trazendo com o trabalho desenvolvido pela UFOP. E a gente mostra que a UFOP Itaituba veio para ficar. Apesar de todos os desafios, havia muitas dúvidas se a gente ia conseguir todo ano ofertar turmas por conta da falta de professores, da falta de infraestrutura, mas temos conseguido, já temos três turmas em andamento, ano que vem vamos ter mais uma turma entrando, nosso prédio está com cronograma em dia, 60% da obra já concluída, falta apenas mais uma laje para te exigir sua altura total do prédio e com a entrega desse prédio de quatro pavimentos vai ser muito importante para atender todas as demandas da sociedade aqui em Itaituba.